E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanto, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Stardew Valley E galera, hoje é dia 28 do verão, então a gente vai virar o dia para o mês de outono Eu estou muito ansioso por conta disso galera, eu quero explicar mais ou menos o que eu quero fazer Eu tinha falado isso no último episódio, deixa eu só arrumar aqui para eu ficar mais centralizado na webcam Eu tinha falado isso no último episódio, mas eu vou falar novamente aqui no início do episódio, tá? Eu vou mudar como que funciona o esquema aqui do... Os timelapse, beleza? Eu basicamente vou fazer o primeiro dia normal gravando E aí no meio eu vou colocar o timelapse para o conteúdo avançar rápido E no final eu vou voltar com a gravação normal, por causa que aí eu consigo ter, digamos assim Eu consigo dar uma noção para vocês do que eu vou fazer no início E falar se eu conseguir ou não conseguir as minhas opiniões no final Eu estou andando a fazer sem fazer nada, mas eu vou reiniciar o dia porque é difícil Eu não quero falar aqui pausado, eu quero mostrar as coisas que eu quero fazer Mas eu também não quero perder tempo no jogo A música do sol está um pouco alta Deixa eu baixar um pouquinho Eu não quero perder tempo porque hoje em dia vai ser muito corrido, galera A gente vai ter muita coisa para fazer e eu não quero perder nem sequer uma horinha no jogo, tá ligado? Basicamente, eu decidi que eu vou fazer uma nova plantação igual essa que eu fiz aqui Não igual porque eu não vou fazer com esses aspersores Mas vai ser do mesmo tamanho É 19 por 19, né? Internamente 17 por 17 E aqui em cima eu comecei então a fazer um silo Eu não sabia que ia demorar tanto para fazer um silo Acho que hoje é domingo e ela não trabalha Por isso que não terminou o silo Mas aqui eu vou fazer os meus celeiros, né? Eu tenho grana para fazer isso Eu tenho grana e recursos também para fazer o meu estábulo Só que eu não sabia que, tipo assim, enquanto eu estou construindo aquilo lá Eu não consigo construir mais nada Eu não sabia disso, tá ligado? Inclusive, não sei Deixa eu lá ver, para falar a verdade Porque a Robin não está trabalhando aqui Será que ela está vendendo? Será que eu consigo mandar construir várias coisas? Mas acho que não Porque ela é só uma, né? Ela não tem estagiária Então eu acho que ela não consegue Mas por vir das dúvidas, vamos lá ver se a gente consegue Acho que ela está fechada, né? É só 9 horas É, é só 9 horas Mas a gente está dando horário Não precisa nem pausar Olha só, galera Eu ganhei essa espada aqui também A espada de obsidiana no último episódio O que é ótimo Por causa que agora eu já consigo explorar as coisas mais rápido, né? Aí eu não consigo comprar mais nada Eu consigo acessar as mobílias Mas eu não consigo comprar a construção Então eu tenho que esperar terminar o celeiro Aí eu não sei se eu faço o estábulo Ou se eu faço terminar o silo Aí depois eu não sei se eu faço o celeiro Quanto que custa? Eu não sei, cara Eu acho que como demora um tempinho para fazer Eu quero fazer o galinheiro O celeiro E eu quero fazer o meu estábulo, né? Então, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer todos Antes do meu primeiro lucro do próximo estação É... Pior que eu não consigo nem ver o preço Mas eu acho que o celeiro custa mais caro Não, é o estábulo que custa mais caro Então eu posso fazer primeiro o celeiro O galinheiro E o dinheiro do estábulo Eu compro com o lucro O primeiro lucro que eu tiver Da próxima estação, né? E não é aí, galera Deixa eu reiniciar o... Ah, eu tenho que dar um outro recado Para vocês, galera Que agora eu estou com uma parceria com a Hubble Bando Se por acaso vocês compram Ou já compraram Ou pensam em comprar na Hubble Bando Dá uma olhada na descrição Que tem um link especial Que aí vocês ajudam um pouco o canal Por acaso que aí eu sou parceiro Então eu ganho uns centavinhos Mas já ajuda a Hubble Bando É meio difícil a maioria comprar Porque tem que ser cartão internacional Mas os preços lá são muito bons, galera Então dêem uma olhada Então aqui está novamente Reincei o dia Sim, hoje o tempo vai ser bem curto Então eu não quero perder absolutamente nada, cara Vamos ver o que a gente tem para amanhã Enceladado O primeiro dia vai ser ensolarado, infelizmente Os preços estão neutros Mas hoje eu não vou fazer nada de interessante E beleza Eu aprendi a fazer pão Que legal Posso fazer pão agora E eu tenho que comprar Ver se a mulher está vendendo um baiacu Porque hoje é um evento especial Que é um evento lá na praia A noite que acontece E o problema desse evento, galera É que a praia está fechada E precisava pescar um peixe, velho Faltava um peixe só para mim pescar Que é o baiacu Ó, Arcanthus Hoje, por volta das 10 horas da noite Um raro e lindo evento acontecerá As gosmas da meia-noite Passaram pela Vila Pelicanos E uma longa jornada ao sul Para passarem o inverno Vamos todos nos reunir na praia Para assistir Não perca Vejo você a noite Dimitrius Por conta disso A praia está fechada o dia inteiro E eu queria pescar, velho Eu tenho que pescar de dia Não adianta pescar de noite, sabe E eu acho que eu nem vou conseguir Pescar nesses eventos Você não consegue acessar os seus itens, né O que é uma pena Mas o baiacu É um item relativamente fácil De achar naquela vendedora Inclusive hoje, domingo Ela deve estar por lá Vamos só Pegar o meu ouro aqui E já colocar ouro Porque ouro é uma parada demorada Deixa eu ordenar isso aqui Tem espaço aqui, velho Eu preciso de mais baús, cara Deixa eu guardar as coisas aqui Basiconas Eu vou precisar provavelmente De adubo em breve Então deixa eu colocar Não, você não Você fica aqui Eu não vou precisar do cobra Está na minha mão Deixa eu guardar isso aqui O ouro pode ficar Argila guarda O matinho fica pra cá O carvão pode ficar aqui Carvoaria Transforma 10 pedaços de madeira Esse aqui eu vou utilizar já De ouro de magma Disco raro Legal Disco raro eu vou deixar Pra gente levar pro Gunter Se a gente for pra cidade Daqui a pouco, né Tá Isso aqui também Eu não vou precisar Porque A Robin está ocupada Construindo o celeiro Então não tem porque Está no inventário A pedra eu posso deixar Por causa que eu já vou Fazer umas manutenções aí Então não tem porque Ela está aqui E coloca você aqui Eu gosto de colocar A coisa aqui no final, tá E pescar também Acho que eu não vou pescar hoje Nem minerar Não, minerar eu vou Mas pescar eu não vou Então eu posso guardar E na real também não preciso Da minha espada, né Cara, então vamos guardar Pra ficar só com o básico, galera É, vamos colher as coisas aqui Hoje é o último dia Eu não preciso regar, galera Porque isso que vai morrer Não tem necessidade de regar, né Ela vai morrer mesmo Amanhã então, velho É um custo a menos de energia E, velho Foi muito bom essa pimenta aqui Ter valido a pena, né, cara Olha só O último dia Ela conseguiu se pagar ainda Na real ela já se pagou Na primeira colheita Mas, né, é bom Já que ela deu novamente Vamos pegar aqui Esse pimenta também Veja, já é sete horas Meu Deus do céu Já é sete horas Não, ainda tem bastante tempo Mas eu tô Eu tô um pouco tenso, galera Porque eu quero fazer As coisas mais certinhas Vamos pegar aqui Esse milho deu? Ah, pior que deu, cara E o bom nesse milho aqui Que ele vai continuar, né O milho vai continuar Por causa que ele é De multistação, né Não preciso me preocupar Mas o restante vai morrer Trigo também é de multistação Mas a gente não tinha Trigo plantado, né Então não faz a mínima diferença Vamos lá vender as coisas Que tem pra vender Eu vou vender aqui No baú mesmo Eu não preciso de grana Por causa que a grana Eu vou precisar da manhã Vende tudo Eu também tenho guardado Eu só tô guardando Só o meu lúpulo Apesar que eu tenho Um bilhão de lúpulo, velho Tenho muito lúpulo Eu podia vender Mas, né Vamos ver Se eu precisar de grana Eu vendo o lúpulo normal Mas eu fico só com o lúpulo De silver, né Mas por enquanto Vamos deixar ele aí Eu não peguei vocês aqui também Desculpa, galera Acabei esquecendo de pegar isso aqui Vamos lá Vai dar oito horas Vamos lá A gente vai ter que limpar Muita coisa hoje, cara Muita coisa Pra começar por aqui Vamos quebrar isso aqui Que eu não preciso dele Que fique aqui E aqui Nesse lugar aqui É, dá uma pena Matar essas plantas aqui, né Cara Porque, assim Eu sei que ela não vai ter mais uso Mas Meu coração Me diz Você tá quebrando uma coisa Eu sei, galera Que a cerca de madeira Não é boa Ela se quebra fácil Mas, foda-se A cerca que eu botei aqui Ela levou dois meses Pra se quebrar Então, pra mim É um bom tempo ainda Na minha opinião E eu quero delimitar Essa aqui é a região Onde vai ficar as minhas árvores, né Deixa eu só quebrar isso aqui Pra delimitar Então, basicamente Aqui vai ter uma entrada E essa região aqui Eu vou usar pra Plantar algumas Plantas de pezinho Que nem essa daqui Que eu tô usando já aqui, né E aí, meu dog Como é que você vai? Tudo de sussa? Vou dar um carinho nele Assim, né Por causa que a gente Tem que fazer isso Com um dono, né E vamos lá A gente tem que limpar Essa área aqui, galera Bom que eu tô com Machado de ferro E isso aqui vai demorar Obviamente que eu não vou Mostrar em vídeo Mas eu vou fazer isso aqui E vou limpar isso aqui tudo Pra construir a área Nova de plantio aqui Eu ainda quero ver Se eu vou lá Na floresta secreta Pra coletar madeira Que dá esse pau lá Madeira de lei Pra gente poder fazer Cercas melhores, né Obviamente eu não quero Fazer essas cercas Bosta pra sempre E... Eu preciso ir pra caverna? Não Não preciso ir pra caverna Não preciso pescar nenhum peixe Ah, eu preciso também Ir falar com a mercante lá, né Eu não preciso comprar Nada com o PR, eu acho Ah, tem que pegar Minha enxada lá Mas eu posso pegar Minha enxada amanhã Eu não lembro se ela Terminou hoje É... Anyway, galera Deixa eu cortar as coisas aqui E aí, pessoal Só um recado rápido Não vai levar mais que 30 segundos Eu estou com a minha página do padrinho Galera E basicamente é um lugar Onde você pode fazer doações Pro canal se você gosta Não existe conteúdo pago Nem nada O canal vai ser sempre de graça Só que se você gosta do canal E você gostaria de ajudar Financeiramente ele Esse é o lugar Eu não vou explicar muito Nesse recado Porque tem que ser 30 segundos Mas existem várias metas E recompensas Que vocês ganham Se vocês forem padrinhos Beleza Qualquer coisa Me contacta Em qualquer rede social Que eu explico Então é isso Fique com o vídeo E até mais Decidi vir aqui, galera Porque eu acho que vai demorar Só vou terminar de noite Ahá Olha que sorte minha, velho Tá aqui o Baiacu Danado, velho Precisava de você Concha de Nautilus Eu acho que eu utilizo também, cara Mural de recados Concha de Nautilus Utilizo sim, por Dimitris Bom que a gente já vai completar Esse aqui, né Compra Café Eu falei que eu queria Fazer o teste com o café Né, galera Semente rara Também é legal Vou comprar Uma semente rara Só dá pra comprar Um grão de café Mas eu vou comprar Beleza Esse café a gente vai utilizar Só no verão Do ano que vem Mas é bom que eu já comprei ele Eu falei pra vocês A estratégia do café, né Não sei se vai valer a pena Eu vazer ela Porque eu vou precisar De muito espaço Mas ainda assim Ela é interessante, né Eu vou repetir aqui Pra quem não sabe O café Ele tem um Ele Ele tem um crescimento Bem rápido Acho que é dois dias Entre uma colheita e outra E ele dá café E você usa café Pra plantar Aí você plantar o café E multiplica Planta café Multiplica Se você fizer isso E você não vender Nenhum café Começar No caso No verão E for multiplicando Até Não, começar Não no verão Na primavera, desculpa E for multiplicando Até o final do verão Você vai ter muito café Com só 2.500 Investido Que foi o que eu investi Só comprei 2.500, né Então eu vou ter muita grana Sai Slim Não quero te matar Só quero pegar madeira Hoje Então Acho que eu já vou aproveitar o dia Acho que eu já vou lá Pra cidade Ver se tem algumas coisas Pra fazer E aí depois eu faço A manutenção na minha Vila, né Na minha fazenda Então vamos ver se o Clint Ahá Nossa, a gente cobre Não adianta atualizar ela Porque a gente vai precisar Dela pra amanhã, né E vai levar dois dias Mas a gente já tá com uma Enchada um pouquinho melhor Que eu acho que ela pega Três áreas, né É Mas já vai adiantar Bastante Então aqui está Galera Até que eu consegui terminar Relativamente cedo Mas tem mais algumas coisas Que eu quero Quebrar Então a gente não tá Com tanto tempo sobrando Faz o seguinte Eu tô sem a minha foice aqui É Vamos pegar a foice Se bem que não sei se faz Muita diferença A foice ou a espada Mas vamos pegar Explicadamente a foice Mas eu não vou cortar tudo Eu já conversei com meu cachorro Hoje, né Já Vamos pegar a nossa foice aqui Nossa, o nosso ouro Não terminou ainda, velho Mano, o ouro é uma parada que demora muito pra terminar E eu não quero limpar isso aqui tudo Galera, por causa que É, não tá dando nada pra mim Eu acho que Não sei se tem que ter o celeiro Mas anyway Eu não quero limpar tudo Por causa que O nosso silo vai terminar amanhã Eu falei celeiro Mas é silo E aí só quando eu terminar o meu silo Eu quero limpar essa parte aqui Até porque não adianta arar a terra Por causa que ela vai desarar Não sei se existe esse verbo Mas ela vai basicamente deixar de ser arada No final do dia Então não vale a pena, sabe Vamos cortar esse matinho aqui Estou no lugar errado Até que foi rápido pra fazer isso aqui, né Cara, eu achei que ia demorar mais Mas foi relativamente de boas Termina aqui também É uma droga ter que usar essa Essa cerca ruinzinha, né Cara, porque ela vai se quebrar E tipo assim Eu vi que tem algumas pessoas Que se secasa Que consertam Em geral o pessoal diz Que a cerca lá da lei Ela quase não quebra Então é bem provável Que eu utilize ela Se não me engano A entrada vai ficar bem aqui Não lembro exatamente Mas eu acho que vai É, eu acho que é esse aqui Depois você tem que ver O design certinho lá É, eu acho que é, cara Então vai ficar um regador aqui Um regador aqui É, então Provavelmente vai ser aqui A entrada Esse aqui Não lembro se vai ficar assim Mas tanto faz Esse aqui não importa Pra falar a verdade Vamos lá A gente tem que fazer as coisas direito E falta limpar mais uma coisa Que eu acho que é aqui Essa parte aqui Eu não tô muito preocupado Mas aqui eu vou ter que limpar um pouco Por causa que aqui A gente vai colocar algumas plantas De Algumas plantas de pezinha A gente tem que limpar Esse aqui um pouco mais O mato eu vou ver se termina Vamos torcer que o silo termine amanhã Por causa que aí a gente já consegue Deixa eu cortar você aqui Essa pedra tá no lugar errado E deixa eu cortar só mais essa árvore aqui Talvez a outra árvore também do lado aí Eu tenho aqui no centro comunitário também Pra levar algumas coisas E já completar Tem uma árvore aqui escondidinha Pedra Anyway Tá bom assim já Vamos lá pro centro comunitário Então aqui está O senhor Baiacu Esse aqui acho que eu pego no deserto E falta O mural de recados Que a gente vai completar Não faço a mínima ideia Que eu vou ganhar Mas sendo Dimitrios Eu tenho quase certeza Que é alguma coisa científica Porque ele é o cientista Ganhei Máquina de reciclagem Que legal Velho Perfeito Velho Melhor presente que eu podia ganhar Eu consigo fazer ela Eu nem sei se eu consigo fazer ela Cara Eu ganhei O gerador de sementes Eu consigo fazer Interessante isso Cara Interessante isso Muito interessante Fuck velho Esqueci do evento Cara Da praia Eu já estava esquecendo Do evento da praia Cara Ih Biga aí Onde é que você vai Pera aí Ela ganhou Ela Vem Eu achei que era um diálogo Qualquer Não li Tá Certo Imagina Imagina que ganhou uma viagem Para onde você iria Para a praia Para uma caverna escura Para uma flesta velha Retorcida Para o mega shopping Da joja Boring Tá Para uma flesta velha Retorcida Isso Isso Parece maravilhoso Eu acabei não lendo O que ela falou Velho Porque geralmente Quando eu falo com os NPCs Eles dão um diálogo Padrão pra mim Cara Aí eu já liguei O automático Mas deveria parar com isso Mas vamos lá então Pro evento Ou já acabou Acho que não O evento começa agora Ah que legal Tem gente demais aqui Para um Para um Para um velho Caio de madeira Vou ficar aqui Perto da praia Isso aí cara Eu também Também sou bem antissocial Não posso acreditar Que o verão acabou Parece que acabou de começar Eu deveria ter trazido Minha câmera Sempre esqueço Ó Coisa sozinha aqui A vida é muito fácil Para uma água viva É só deixar a onda levar Não sei não hein Qualquer bicho Come ela aí Não sei se é tão fácil não Medusas da lua Qual será o gosto delas Tá vendo como não é fácil A vida Os animais Não que eu queira experimentar Aham Sei Não diga Não diga o Gus Mas estou um pouco Desapontada De não ter Buffet Buffet hoje Vamos falar com o Vincent É o nome dele Quero ver a água viva verde Achei ter visto Achei ter visto algo vindo para cá Algo grande Algo escuro Né Só estava tentando assustar você Abigail Stile transportou aqui Que evento raro e incrível Será que são venenosas Eu não deveria ter Empurrado Sebastia na água Ai ai Esses dois Vamos falar com o Shane Aqui Que é nosso amigo Agora né As águas vivas Estavam aqui no ano passado E voltarão daqui Ano que vem A natureza é incrível Essa é a verdade Espero que nasçam bebês Esse ano Boa noite As medusas estão Se aproximando Já vi uma brilhando de longe Quando lançaremos O barquinho ao mar Elas Elas se aproximarão Do Do cais Para dar um oi Vou falar com o nosso pescador Aqui A maioria dos peixes Noturnos Fica assustados com a luz Esses são esquisitos Ali Acabei de ver algo brilhando Ah Sumiu Olha lá No mar infinito Nas profundezas Do fundo do mar Todos os tipos de formas de vida Estão se movendo no escuro Assustador Não é? Estou usando meus sapatos Especiais hoje Ninguém percebeu Se continuarmos poluindo os oceanos As águas vivas Serão extintas Isso já está acontecendo Que vergonha Não respeitamos mais a natureza É verdade É verdade Para entrar aqui Vamos falar aqui com ele Tem mais algumas pessoas Que eu não vi Vamos ver se tem alguém para cá Mas tem sim Quase que eu não via Dá uma passada na loja amanhã Para comprar as sementes do outono Esse é capitalista Até a alma Estas velas São românticas Não são? Lembro de ter visto as medusas uma vez Quando eu era garotinha Ah Como pulei de alegria Quando elas chegaram Mas isso faz muito tempo Sou muito menos agitado agora Por que você está me olhando assim? Você acha que sou velho demais Para apreciar algo assim? Não falei nada Bem Acabou o verão Para falar a verdade Estou feliz De dar adeus A esses mosquitos terríveis Véi Está consertado isso aqui? Que estranho Vou só dar uma espelhadinha Quando as medusas chegarem Não quero incomodar ninguém Tem algo aqui? Ah Tem mais gente aqui Na verdade Está meio frio Acho que o outono está chegando Já passou a minha hora de dormir Ei Você viu aquele Barquinho de Barquinho de oferenda? Eu mesmo que fiz A medusa da lua Que espécie incrível Temos sorte de elas pararem aqui Na sua longa jornada ao sul Não se sabe por que Elas são atraídas pela luz Muito curioso Como assim não se sabe, cara? Que tipo de cientista é você? Ah Sozinho aqui Ei Estou de luto por mais um verão Que se foi Algumas pessoas realmente gostam do verão E outras pessoas, né? Estão nem aí Os motivos Isso aí Eu sou uma pessoa que Eu não gosto do verão, cara Ainda mais, né? A gente que vive no Brasil Verão é uma época difícil Não sei em relação Os outros lugares Mas aqui, velho É difícil o verão Vamos lá então Falar com o cara Para terminar o evento O que você acha? Devo fazer o barco usar para agora? Sim E aí? O que tem além disso? Mais nada? Olha as águas vivas vindo, velho Que da hora Só uma Ah, está vindo mais Que da hora Olha as filhotinhas Pelo que eu vi Existe uma água viva rara Que de vez em quando ela aparece Que ela tem uma outra cor Mas ela é obviamente rara Nem todo mundo viu, né? Mas ela pode aparecer Seria uma pena Se passasse um barco Da Jorge aqui Olha a água viva aí Rara, velho Será que ela sempre aparece? Me enganaram Me falaram que era rara Ou eu tive sorte, né? Mas eu acho que todo mundo viu Eu não sou um cara de sorte Ai, ai Anyway Foi um evento legal É bom esses eventos Dá para conversar com todo mundo Pena que não dá para levar Itens, né? Para Os brilhos do verão se apagou E agora As medusas da lua Partem para o rumor desconhecido Ele já pula, né? Ah não, eu estou aqui A meia noite Interessante Isso, nós temos um ouro Aqui para colocar ainda Coleta E deixa eu testar A minha máquina aqui Eu tenho algum lixo aqui Eu tenho algum lixo aqui Deve ter, né? O que é lixo? Só quero um Depois eu vejo o que vai gerar Ele gera vários itens Pelo que eu vi, né? Eu já falei com o meu dog hoje Então vamos dormir Ah, então Esse episódio vai ser só Esses dois dias, né, cara? Deu para fazer uma graninha a mais Não muito Mas está ok Vamos ver se nosso silo Terminou, né, cara? O que tem para amanhã? É, o dia vai ser nublado E com rajadas de vento Durante todo o dia Legal Pente Bem-vindo ao oráculo Os esbritos estão meio aborrecidos hoje E a gente tem uma reprise Não, não tem nada de reprise Então vamos só continuar Olha que legal Ah, o nosso milho lá O único que permaneceu de pé Oh, deu um quartzo para mim Legal Vamos pegar mais algumas coisas então Alguns lixos Vou colocar o lixo aqui Vou colocar aqui O CD, o CD eu acho que ele sempre dá quartzo Se eu não me engano Vou pegar meu regador aqui já Para dar água para o meu dog Vem que não precisa dar água para o cachorro Sabia disso? Sim, ele não vai morrer de sede Não faz sentido, né, cara? Tem dois lagos naturais Por que que, né? Por que que ele ia morrer de sede, na real? Deixa só eu organizar meu inventário aqui E aí a gente já começa o dia Então vamos lá Já organizei as coisas aqui Vamos fazer alguns fertilizantes básicos Só alguns, não muitos É, dá para fazer alguns aqui, né? E vamos ver se eu lembro de usar esses fertilizantes Porque da última vez eu esqueci de usar Eu acho que eu vou querer utilizar esses fertilizantes aqui, velho Será que eu gasto save para alguma outra coisa além disso? Agora já é, Elvis, né? Se eu gasto, já foi tudo Eu tenho algumas sementes de girassóis guardadas aqui Que eu vou plantar Eu também quero aproveitar para plantar Essas sementes mistas E tem a semente rara Só que eu preciso limpar um pouco esse espaço aqui Porque Eu vou precisar lá comprar Se bem que eu não vou comprar agora já Então eu posso pegar esse aqui E vamos fazer alguns bagulhacos aqui De rua Para terminar de construir as pradas que faltam E faz mais algumas madeiras também Para terminar as cercas Que eu acho que eu não terminei todas ainda, né? Então aqui coloca o negócio aqui certinho Aqui também Termino de colocar aqui embaixo Para ficar bonito Nasceu um negócio aqui no meio do nada Vamos tirar ele daqui Vamos terminar Eu não vou vir até aqui, né? Mas vamos colocar para ficar legal Passar mais algumas Tem que esperar o tempo passar Por causa que o PR não está aberto até as 9 horas, né? Que é quando começa realmente a diversão Ah, tem que ver se a coisa terminou, né? Vamos ver se ela terminou o silo Ahá! Terminou, velho! Que legal! Mas cadê o meu negócio? Não estou ganhando, velho Estranho isso Ah, ganhei! Que legal! Maravilha, velho! Eu vou deixar esses caras aqui Só para mim saber Onde é que vai ficar o... Os meus aspersores, né? Os aspersores vão ficar nessa região aqui Tem uma árvore Coitada que nasceu Mas não vai nem viver Vai ficar o aqui E o outro aqui Isso quer dizer que a minha entrada vai ser aqui A entrada vai ser aqui Aqui também vai ter um aspersor Dá para entender mais ou menos Como que vai ser os aspersores aqui Deixa eu limpar em off Essas paradas aqui, galera Então estamos chegando aqui no PR Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente Quartes de fogo Infelizmente não tenho Mas vamos pegar a missão aqui Deixa eu conversar com elas aqui Para ganhar aquele bonuzinho, né? E, cara Vamos ver se eu vou ter grana sobrar Para comprar isso aqui, né? A gente tem que comprar um estábulo ainda Que é o problema que eu vou querer comprar Vamos lá, galera Eu fiz as contas Eu sei que tem gente que não gosta dessa parte Mas vocês tem que entender Que isso acontece só no primeiro dia Das únicas três estações que tem para plantar Mas eu vou explicar Por que eu vou matematicamente Comprar cada planta, beleza? Mas dessa vez eu vou resumir bem Eu vou falar só das coisas que valem a pena Mas eu fiz uma planilha aqui Com as coisas que mais valem a pena Porque a maioria da informação que tem na internet Ou ela é de 2016 Ou de 2017 A gente já está em 2018 E não tem nada atualizado na internet Então vamos lá Pior que tem inglês, velho Eu vou ter que adivinhar Amarato Uva Gira só o trigo Oxi-coco, velho O que é a desgraça de um oxi-coco, velho? O oxi-coco é exatamente o que eu preciso É as cranberries em inglês Ainda bem que eu tenho o valor da semente Anotado aqui em inglês Então eu sei que essa aqui é a cranberry Essa aqui é a semente que mais dá grana Nessa estação, assim Então uma única semente O lucro que ela vai me dar Isso já é o lucro Já descontando o valor que eu paguei nela O lucro que ela vai me dar É de 580 É um lucro bem alto na real Ela vai dar 5 colheitas ao longo do mês E não precisa ficar replantando ela Ela é que nem a blueberries Tem outra também que é interessante Que é a uva A uva dá um lucro bem bom também Ela vai dar 468 de lucro E o pezinho dela é bem barato 60 só, né cara E ela vai dar 6 uvas ao longo da estação inteira Uma planta também interessante de se falar Não, deixa eu ver aqui Tá, tem a sweet gen Que é essa daqui Que é a semente rara Ela dá um lucro bem bom também E daquelas que não são contínuas Que dá um lucro bom É a abóbora No caso, né Pumpkin Pumpkin ela vai dar Se eu plantar uma No caso Replantar outra no mesmo lugar Ou seja Isso aqui é o lucro por terra, tá galera Então vamos supor que você tem um taio Uma terrinha só pra Qual é a planta que mais vai dar lucro Essa aqui é a lógica que a gente tá fazendo Não é o valor investido Digamos assim, né É o lucro mais por terra A abóbora ela vai dar 504 de lucro Então vai dar um lucro bem bom também Isso já é somando com Minha profissão Que vende por 10% a mais O legal da abóbora É que você ganha um valor muito bom Fazendo geleia E suco, velho Por causa que a abóbora Você vende por um preço muito grande Então você vai multiplicar Esse preço muito grande Quando você fizer a geleia Ou você fizer o vinho, né E uma coisa interessante Que se você tiver Aquele Aquele fertilizante O mais foda que existe Eu esqueci qual é o nome Se você tiver esse fertilizante Se você tiver A profissão de agricultor Alguma coisa assim Você consegue ter Três Como é que eu posso dizer assim Na mesma terra Você consegue plantar Ao longo do mês Três abóboras Por padrão Você só consegue duas E aí Se você conseguir fazer isso A abóbora Ela é a que mais dá lucro Ela vai ter 700 e pouco Se eu não me engano Outras coisas Que vale a pena Ter Vale a pena falar também É uma que Deixa eu ver aqui A semente custa 30 Não sei qual é o nome Em português Mas eu consigo ver aqui Algo que custa 30 Tá Isso aqui eu acho Que eu só compro Lá no deserto Então eu não consigo comprar E também tem a beterraba Que é um vôor bem interessante Anyway Isso aqui são as plantas Que eu vou plantar Beleza Vai ser as Vai ser os Oxicoco Vai ser oxicoco Vai ser uva Eu quero plantar Bastante uva também E abóbora Todo o restante Eu vou plantar Só pra ter Beleza Só pra ter no meu inventário Ou alguém precisar ter Então se der uma explicada Bem básica aí galera Deixa eu comprar aqui Em off agora Então vamos lá Comprei as principais coisas Que eu quero ter Só pra ter Tá Eu comprei 12 Da maioria O milho eu comprei 14 E o trigo eu comprei 24 Tá E agora A gente vai gastar Toda a nossa grana No restante Eu tenho que comprar Vamos ver Como é que eu vou fazer As contas aqui Faz o seguinte Vamos tentar comprar Vamos comprar Sei lá Comprar Tem que ser número Múltiplos de Tem que ser múltiplos De 8 Sei lá 80 80 é um múltiplo Fácil de achar Né Vou pra 80 Vamos comprar Agora a uva A uva já é diferente A uva Pode ser múltiplo De 5 Posso comprar 80 Também Bem que eu acho Que eu não preciso De tanta Tá Uva eu vou comprar Só 50 Agora já passei de 50 Comprar 60 Tá Agora Eu quero comprar Nosso Oshikoko E é cara Essa semente Mas eu vou comprar Muitas delas 200 Pra ser exato Será que vai ter grana? Meu Deus É muita grana Cara É muita grana Tem que ser múltiplo De 8 Como é que eu acho Um múltiplo De 8 Agora Múltiplo de 8 Esse aqui é múltiplo De 8 E vamos deixar Uma grana guardada Eu não vou comprar A bolsa Mano Comprei muita Coisa Veio do céu É muita grana Eu acabei de Torrar 70 mil Aqui cara Eu não sei se Eu vou conseguir Plantar tudo isso Mas vamos lá Ver Vocês já vão entender Por que eu fiz Múltiplo de 8 As minha lógica Aqui Eu espero que a minha Lógica esteja certa Ah mas vamos lá Vamos começar Pelas uvas Cadê as minhas uvas As uvas Elas vão ficar Exatamente aqui Vamos limpar Isso aqui É bom que a terra Já está arada Mas Faz o seguinte Pega a minha enxada O meio Não precisa Pra falar a verdade Opa Um pouco errado E a ponta Também não precisa É Mas vamos terminar Aqui rapidão Isso aqui não vai demorar Muito Será que cabe 60 aqui Como é bom Ter essa enxada Galera Olha como é bom Mas vamos lá Ela vai ficar Mais ou menos Aqui Então são Fuck Os fertilizantes God damn it Sempre esqueço Os fertilizantes Sempre esqueço Fuck Invertilizantes Sempre esqueço A desgraça Agora foda-se Vamos lá São 5 Então tem 4 5 Mais 5 Aqui Eu comprei Demais Eu Ah Não é Aqui Que desgraça Vou ter que comprar Duas uvas Como que eu consigo Errar algo tão Básico Cara Eu fico puto Comigo mesmo Cara Ah Vai tomar Num Furebs Velho E Velho Tem que ser Mais 5 Pra baixo Aqui Deixa eu limpar Um pouco Velho Comprei uva Demais Cara Comprei uva Demais Vou ter que plantar Esse aqui Amanhã Velho Comprei uva Demais Cara Bom que Muita coisa Eu não vou nem Precisar arar Velho Tô com medo Que eu não Consiga terminar Nesse dia Mas vamos lá Vamos plantar Pelo menos Mais umas 20 Aqui Que aí ele vai Ficar aqui Se concentra 1, 2, 3, 4, 5 Aqui também Beleza E aqui também Não falta muita Aí eu teria que Expandir um pouco Mais pra baixo São 4 Agora Caso que assim É mais fácil De regar Tá galera Vamos pegar O nosso milho Aqui Eu comprei ele Na louca Nem sei se eu vou Precisar dos 14 Mas eu quero Botar mais um Layout De milho Aqui Nessa parte Provavelmente Eu não vou Precisar dessas Duas aqui Vou até Jogar no lixo Pra falar Verdade Porque tem que Ficar certinho As duas Lens Tá Vamos lá Pegar agora Nossos sementes De Oxi Coco Acho que é assim Que se fala Eu vou plantar Elas aqui Mesmo Beleza Vamos lá Vamos torcer Que eu não Escava Esquecer nada Por causa Que é meio Difícil de ver Essas coisinhas Aqui É Isso aqui Vai demorar Gente O bom Que isso aqui Já tá com água Né cara Então Menos serviço Vamos plantar De cima pra baixo Que é mais fácil De vazio As coisas Na minha opinião Cara Acho que não vai dar Não Por causa Que aqui Tem 200 Taios Se eu não me engano Contei Tem 202 Taios Aqui pra plantar Nessa região Que a gente plantiu E a gente não Comprou 200 Eu falei Que o objetivo Era comprar 200 Mas não Deu grana Inclusive Não vai nem Botar na parte Do sul Aqui Vamos ver O que eu vou plantar Na parte de cima Talvez uva Uva não combina Nessa área Por causa Que né Não sei Será que a gente Veio Acho que eu vou lá Agora já fechou O PR Então não dá mais Mas isso aqui vai Não deu pra fechar A parte de cima Cara Vocês sabem Quão Sofrimento é isso Galera Pra minha mente Não deu pra fechar Meu Deus do céu Cara Faltou só algumas Pior que o PR Tá fechado agora Então não tem como Comprar só amanhã Ah Velho Tá Guarda essa uva Aqui Meu Deus E as abóboras Velho E os fucking Fertilizantes Ah Eu esqueci O fertilizante Velho Vou reiniciar o dia Vamos lá Reiniciei essa bodega Aqui tudo de volta Agora eu botei O fertilizante E agora já comprei As sementes certas Pra não ter que ir lá Comprar no PR De volta Vamos colocar ela Certinha aqui Só que Não vai ter fertilizante Pra abóbora Eu acho que eu deveria Ter gastado fertilizante Na abóbora Porque tipo assim Cada abóbora Vende pra um preço Muito alto Então se você tiver Abóboras de qualidade alta Você vai multiplicar Esse valor que já é alto Pro valor ainda mais alto E vai render ainda mais Tá ligado Mas sei lá Tudo faz Vamos terminar de colocar Esses caras aqui Que são os que mais Dão trabalho Por causa que são Tudo ondulados Eu acho que vai faltar uma Porque eu acho que Eu não coloquei Da última vez Atrás do espantalho Que tinha uma terra lá Inclusive dá pra regar Aquela terra? Mas eu acho que vai faltar uma Velho Puta que pariu Cara Mas dá pra ir lá Daria pra ir lá no PR Mas por uma Velho Eu não vou Velho Tem algo errado Viu? Ih Isso que é o foda Esse design aqui É mó chatinho De colocar essa merda aqui Aqui ó Falta um aqui E falta um aqui ó Ah Falta mais E eu falei que vai faltar um né Tem um carinha Bem aqui atrás Mas Ih Ih Dane-se Vamos pegar o nosso milho Não sei se eu vou colocar Acho que eu não vou colocar Fertilizante nele Então vamos colocar normal mesmo Essa vez já comprei certinho Pra não ter que jogar aqueles dois milhos fora Tem um espacinho aqui em cima Que eu não sei o que eu vou colocar Cara Acho que eu vou colocar trigo Provavelmente vai faltar trigo Falta Tipo Falta não Vai sobrar Mas vamos ver se vai dar certinho isso aqui Coloca os trigos aí Tem que regar algumas regiõezinhas ainda Só hoje né Ih velho Faltou um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete trigo E um Orixô Eu vou lá comprar Ah voltei Vamos lá então Já comprei alguns de reserva Caso tenha contado errado Vai sobrar Coloca você aqui E cadê o carinha aqui Especial Vamos lá colocar ele no lugar que falta Pra colocar aqui Se ficou faltando um Acontece essas coisas Se eu não regar as plantas Elas não vão morrer Tá galera Então não preciso me preocupar tanto com isso Tá Aqui ele vai ficar aqui né Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E planta do outro lado aqui também né Também Meio que acabei comprando o dobro do que eu precisava Mas ok Não Acho que eu comprei certinho Quarenta Que vai cinco em cada um É Comprei certinho o que eu precisava Bota aqui Agora vai sobrar um pouco de coisa ainda Mas ok É só não colocar um errado Tá tudo certo Também Aqui é o lugar que vai ficar o meu apiário né Originalmente Mas Não sei se a gente vai conseguir fazer ele nesse ano né Pelo menos não Totalmente ele Cara já tá ficando muito tarde Eu acabei esquecendo de comprar o estábulo lá com a Robin Só amanhã pra comprar E aí dog De boa Bate aí Ah e aqui vai complicar agora Porque Não tem basicamente nada Hum Eu tenho que plantar a abóbora velho Plantar e regar a abóbora hoje Se eu não fizer isso Eu não vou conseguir colher a última abóbora Será que eu consigo fazer 80 velho hoje Deixa eu fazer em off aqui galera Vamos ver se eu consigo colocar as abóboras Não sei quanto tem aqui Mas vamos colocar Bom que pra regar pelo menos vai ser um pouco mais fácil Acho É aqui tá certo Vamos colocar aqui também É eu acho que vai dar Opa Voltou aqui em cima também Vamos colocar aqui Continuar colocando Aqui também Vamos colocar E no final acho que nem vai precisar de tanto hein Acho que eu fiz a mais velho Eu odeio quando as coisas não ficam retinhas Cara Ah velho Fiz demais Que desgracilda velho Velho Eu tô com muito ódio por dentro Porque velho Isso aqui me dá muita raiva Cadê Cadê o bagulex O regador O regador tá comigo Tá Tá comigo Então É Eu não vou conseguir Velho Tô uma coisa travando aqui o caminho Cara Mas tá Real Olha isso Opa Não pode passar Planta tá bloqueando meu caminho Nunca vi isso acontecer Ah Por acaso que era uma planta de pezinho Apesar que o pezinho não tá mais lá Por algum motivo invisivelmente ele ainda está Isso é um bug na real né É Pra regar isso que já vai ser mais fácil Foi só o que eu consegui fazer hoje Galera Consegui regar elas pelo menos Eu acho que eu vou comprar Fertilizante pra colocar aqui E amanhã eu vou plantar abóbora E é capaz que elas Deem colheita no mesmo dia Porque acho que eu Tenho a diferença de fertilizante Que vai aumentar um pouco a velocidade E o restante eu termino de plantar amanhã No caso eu vou ter que regar isso aqui ainda Antes de dormir Mas vai ser Velho Não é isso aqui É isso aqui Velho O tempo tá correndo O tempo tá correndo O tempo tá correndo Vai Só mais um pouquinho Água Água Aí Velho Vai 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 Meu Deus do céu Meia hora Meu Deus 20 minutos Velho Véi Ficou faltando Umas paradas aqui ainda Cara Elas vão ser regadas amanhã Mas hoje terminou sem regar God fucking damn it Cara Vamos lá dormir Antes que dê merda Foi muito corrido Velho Puta que pariu Mano Não deu Acho que eu vou terminar Isso aqui no próximo episódio Galera Elas foram regadas Hoje já O que é ótimo Essa parte aqui Tá toda regada Mas teve uma diferença aí Que alguns não foram regados Ou seja Eles vão nascer Em tempos diferentes Por conta disso E esse aqui Consegui regar pelo menos E no aí galera Eu vou terminar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Eric Antus E até Até a próxima Tchau 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 Tchau